MÚSICA Quem quer saber, acompanha a nossa reprise, vai estar lá, na caixa, beleza? No YouTube. É, tu quer colocar no teu paredão, parceiro, em cima de mim? Eu promovo aqui o negócio e em cima de mim tu quer colocar os paredão pra ganhar os méritos? Hã? Vamos lá, dá sequência aqui ao programa. O Lino já correu, né? Daqui a pouco ele vem aí. O CRB joga hoje à noite, enfrenta o Bahia, joga lá na Fonte Nova. Ontem o CSA jogou e enfrentou a equipe do Vitória. O CSA fez uma apresentação bem melhor do que a de sábado contra o Central. Matheus Sávio jogou bem, João Carlos promovendo várias defesas. E pra você, telespectador da TV Marca 925, vamos colocar na tela com imagens do Live FC que está transmitindo à Copa do Nordeste os melhores momentos do jogo. Aí o momento da partida, né? O início, Matheus Sávio nessa jogada individual. Segundo tempo já, a bola bateu no travessão e o Patrick Fabiano fez 1x0. Bota em tela cheia, não tem condição não. Ah, melhor que... Ah, entendi, entendi. Entendi. Tá aqui, Patrick Fabiano 1x0. O CSA. Bela jogada do Matheus Sávio, né? Deu aquela girada ali na frente da marcação. Lembrando que o CSA enfrentou ontem um time sub-23 do Vitória. Uma equipe muito boa, por sinal. Não foi nenhum adversário fraco que o CSA enfrentou, não. O CSA enfrentou um adversário bem armado. Bem armado mesmo. Tá aí o giro do Matheus Sávio. O chute de fora da área, a bola bateu no travessão, no rebote. O Patrick Fabiano fez 1x0 para o CSA. Isso aos nove minutos do primeiro tempo. E haja reprise. Segundo tempo, não? Do segundo tempo, é verdade. É bom que dá tempo para corrigir, né? Quando você vai errando assim, quando tem replay. Aí depois, mais meia hora de replay. O pênalti. O Nixon. João Carlos fez várias defesas, né? Agarrou muito, né? Agarrou demais o goleiro do CSA ontem. Aí o Nixon vai para a bola. Mais meia hora para cobrar. Autorizou o árbitro. Nixon foi para a bola. Parou. E empatou o jogo. Ficou assim. CSA 1. Vitória também 1. A estreia do CSA. A estreia de Alagoas. Na Copa do Nordeste. Lembrando que hoje à noite o CRB enfrenta o Bahia. Na Arena Fontenove. Daqui a pouco nós vamos trazer detalhes da preparação do CRB. Mas, Márcio Ander, traga para mim aqui sua opinião. O que é que você achou do empate do CSA ontem 1x1. Diante da equipe do Vitória. Você foi para o misturso contra o Central. E viu o CSA com muita dificuldade. Esse empate já dá sinais de que o CSA aos poucos está melhorando. Gostou do desempenho de quem no jogo de ontem? O CSA foi muito bem. Demonstrou uma melhora significativa. E está faltando no CSA justamente o entrosamento e o melhor condicionamento. Mas isso aí, com o tempo, ele vai adquirindo. E vale lembrar o seguinte, Canhão. Que o Vitória, esse time aí, a PSU 23, ele vem jogando há dois anos. Sim, estava há 30 dias de preparação. Interparação, muito bem armado, cheio de jogadas ensaiadas. A garotada corre muito, meu amigo. Corre muito. E, assim, realmente foi um teste muito bom para o CSA. Isso, verdade. O Marcelo Cabo conversou logo depois do jogo com a imprensa. Vamos acompanhar o que disse, imagens do Márcio Ander. E acompanhou também essa coletiva do Marcelo Cabo. Nesse empate do CSA em 1x1 com a equipe do Vitória. Eu estou satisfeito com o que a equipe respondeu dentro de campo. A gente pegou uma equipe que, em dobro de período de pré-temporada, porque a gente, uma equipe que já está no nível de jogo, e a gente teve que criar algumas circunstâncias para que a gente pudesse suportar o jogo. A gente pudesse tentar jogar os 90 minutos no mesmo nível. Então, gostaria muito de ter marcado pressão desde o início, como a gente sempre fez em casa. Mas a circunstância não nos deixou fazer isso. Eu acho que os meninos dão de parabéns. Costumo dizer que a gente sempre joga dentro do repel é para vencer, mas a circunstância nos trouxe muita dificuldade pelo tempo que nós temos de ir para a temporada. Foi notório que alguns erros técnicos, básicos, a falta de conjunto, isso tudo pesou um pouco para que a gente não tivéssemos aquilo que a gente acha ideal de uma equipe. Mas, no geral, eu estou muito satisfeito, porque eles se doaram. O meu temor é se eles não conseguiriam suportar os 90 minutos com a equipe, que já vem com mais de 30 dias de pré-temporada. Mas, no final, eu acho que foi um ponto muito popular para a estreia dentro da Copa Mundial. Você queria algo mais? Eu acho que a vitória serviu algo mais, mas parece que o seu segundo é algo que teria acontecido. E não aconteceu. O que foi? A gente não fez o bom primeiro tempo. A gente começou muito bem o segundo tempo. Nós mandamos uma bola na trave, fizemos o gol, tínhamos o controle do jogo. Aí, tomamos um gol de pênalti, acabou olhando a mão do João Carlos. Aquela circunstância da interpretação. Eu não vou nem dizer para você se foi pênalti ou não foi, porque estava do outro lado. Eu não tenho um vazamento para falar sobre o pênalti, mas já era um 29 minutos no segundo tempo, com certeza. Eu precisava guardar as substituições mais para frente. Eu tinha dois, três jogadores já reclamando de cãibra. Eu precisava ver quem suportaria mais tempo dentro do campo. Eu poderia fazer as substituições a eles, como eu tinha que segurar. Quando a gente tomou o gol, eu quis trazer um pouquinho mais de força. Quando eu venci, o Patrick, com 20, já tinha reclamado de cãibra. O Regis também estava sentindo um pouco de cansaço. E a gente tentou fortalecer a frente com o Tom Clay e com o Lohan. Infelizmente, eu tive que guardar a última substituição até o final do jogo. Porque o Daon também estava sentindo cãibra. Eu tinha alguns jogadores já puxando de cãibra no final do jogo. Eu tinha que segurar a minha terceira substituição até o final. Quando eu vi que faltava três minutos, o Matheus já estava muito exausto. Aí eu teimito no valizão do Matheus. Aí foi que eu botei o Ramon para tentar a última escapada. Tentar uma escapada com ele, para o jogador ter essa característica. Muito bem. Está aí então o Marcelo Cabo, técnico do CSA, falando ontem e depois do jogo. Explicando o que ele queria, o que ele não conseguiu extrair ainda desse time do CSA. E ela enaltecendo, claro, o desempenho da equipe do Vitória. Acho que para o CSA, a partida ela serviu para mostrar, sim, uma evolução no trabalho diante daquilo que eu vi no jogo contra o Central. Sabe, Lino, o CSA ontem teve uma participação bem melhor em relação ao jogo contra o Central. É claro que teve muitas dificuldades. O João Carlos foi eleito o melhor jogador em campo. Fez várias defesas. Mostra que defensivamente a equipe do Vitória, pelo menos assim, exigiu muito do CSA nessa questão. Mas, apesar de ter cometido algumas falhas também, o CSA defensivo, mas ficou dentro daquilo que eu esperava, essa evolução do CSA, pelo menos nesse primeiro jogo da Copa do Nordeste. Eu saí daqui ontem dizendo que eu acreditava na vitória do CSA, porque ia enfrentar o Sub-23 do Vitória. No entanto, surpreendesse o Sub-23, veio com tudo, veio com sangue no olho, com vontade de ficar com vaga no time titular. Verdade. O Vitória está olhando para frente. Essa molecada que veio jogar aqui está olhando para o segundo semestre, para jogar a Série B. Não é a Série A, não. Ou Série A, né, Lino? Porque ali era não. Foi uma vitrine, foi uma vitrine. É, também, também é uma vitrine. E um detalhe, o Vitória, ele é acostumado a investir na categoria de base. Tanto é que revelou nada mais nada menos que quem? O Bebeto. Lembra? Menina, aí foi longe agora. Foi longe. Se a última revelação do Vitória foi Bebeto... Entendo o seguinte, entendo o seguinte, que o Vitória, ele é acostumado a investir na categoria de base. Sim, sim. O Dinda, o Dinda, vamos trazer mais para pertinho. Veio para cá e surpreendeu o CSA. Alex Alves. Eu também dizia que o CSA iria golear o Vitória. Mas não foi essa realidade. É, eu achava os mais otimistas, pouco realistas. O José está ali, rindo sozinho. Bota a foto do Márcio aqui. Qual o problema? Qual o problema? Dá risada aí. Sim, mas é porque o cara vai falar de Bebeto mesmo. Aqui com a revelação do Vitória. Se a gente abrir, por exemplo, no Vitória, as maiores revelações do Vitória, o Bebeto foi o grande jogador. Sei, mas tem 30, 40 anos. Primeiro que ele merece levar uma chinelada. Primeiro de tudo. Primeiro de tudo. Bebeto? Não, o Bebeto foi revelado no Vitória. Veio de lá. Não fique com medo, não. Depois passou pelo Flamengo, né? Ele tem um incômodo. Foi no Flamengo que surgiu, né? O Bebeto, na verdade. Não viu no Vitória. Foi revelado. Foi revelado no Vitória. Mas ele surgiu no cenário futebolístico nacional com a camisa do Flamengo. Depois o Vitória foi o time que contribuiu. É a mesma coisa no CRB com o Roberto Firmino. O Bebeto foi para o Vasco. Mesma coisa no CRB com o Roberto Firmino. Todo mundo diz, não, o Roberto Firmino foi revelado pelo CRB. Espera aí. Roberto Firmino surgiu no futebol através do CRB. Agora, quem revelou para mim, para o cenário futebolístico do planeta, foi o Figueirense. Roberto Firmino. Para mim, tá? Para mim. Agora, surgiu, o Guilherme trabalhou com ele na base do CRB. O Pepe, também a mesma situação. Porque ninguém sabia. Bicho, nós temos que parar, sabe? Com essa ideia. Porque ninguém sabia que era Pepe, ninguém sabia que era Roberto Firmino. Como também ninguém sabia quem era Bebeto. Entendeu? E antes de ir para lá. Então, eu tenho essas ressalvas a fazer. Alex Alves, Capoeira. Esse sim. Saudou os Alex Alves que você lembrou. Capoeira. Bom jogador. Paulo Isidoro. Bom jogador. Esse sim. Revelado lá no Vitória. Por quê? Porque lá o cara foi revelado e brilhou com a camisa do clube. É diferente. Eu penso dessa forma. Mas vamos lá, Líder. O Comandes é seu. Salah. Salah foi revelado por quê? Não sei não. De algum time lá do Egito. Talvez, né? Diz aí, Líder. Diz aí, diz aí. Eu gosto tanto de falar do Firmino, é só ser ele o CRB, mas a realidade é nua e crua. Vamos voltar a falar do CRB aqui. Falar do CRB. Vamos ver o Galo hoje. Todo mundo vê de vermelho, porque hoje é CRB para cima do Bahia. Até a tampa da minha caneta é vermelha hoje. Até a tampa da minha caneta hoje, beleza? Hoje é topado com o Galo. Galo da praia. Galo da praia. Na cima deles, Galo. Alagoas. É isso mesmo. Alagoas. Ô, ô, CRB. Ô, ô, CRB. Você sabia que está rolando um vídeo aí que faz o cara chorar? É. Tem um vídeo aí que... Eu vi esse olhinho aqui, aí eu levei de um vídeo que toda vez que o cidadão vê um vídeo aqui, chora. É. Não, 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 não. Não bota esse vídeo. Não posso não botar não. Não posso não. Mas nos bastidores eu posso botar e no finalzinho do programa eu trago ele para cá e provo que ele vai chegar aqui chorando. É. Eu provo que vai chegar aqui chorando. É algum gol do Neto Baiano? Por favor, eu quero... É algum gol do Neto Baiano? Não, não. Rapidinho para não perder tempo. Vem para cá, José. Vem para cá. Vem para cá, José. Não, não. Vem para cá, José. Vem para cá. Oi, eu vou mostrar só o rosto dele sem chorar. Não, volta ele. Ele vai vir aqui no final do programa chorando. É um vídeo que enrola aí nas redes sociais, aí que eu não quero... Coloca o Bahia e o CRB aqui, sobe aqui e vai mostrar a escalação do Clube do Regates Brasil. No meu galo. Meu galo. Tá bem? Olha o polaco ali. Técnica Roberto Fernandes. Provável time. Olha aí. Olha ele aprendeu. Aprendeu que conversa pelo goleiro. Vamos lá. No gol. Edson Marden. Na direita. Igor. Não, na direita. Aqui é esquerda. Aqui é esquerda. Aqui é esquerda. Aqui é esquerda. Direita, esquerda. Entendeu? Qual é o nome que você escreveu? Mas se não for assim, não é o canal Esportes, né? Vamos passar a borracha e começar de novo. No gol. Edson Marden. Na direita. Júnior. Na zaga. Edson e Wellington Carvalho. Na esquerda. Igor. No meio campo. Ferrugem e Claudinei. Por que você começou Ferrugem e Claudinei? Por que não foi Claudinei e Ferrugem? É, eu tô dando uma moralzinha pro Ferrugem. No meio campo. E o Claudinei vai ser o cara desse time. Ah, o Claudinei é meu jogador. E outra coisa. Ferrugem é o melhor volante em atividade no futebol de Alagoas. Na criação. Na criação. Ele, Felipe Menezes, se quiser jogar. Felipe Soneca. Se quiser jogar. E quem mais? Polaco. Polaco. E na frente? Hugo Sanches, pra dar aquela correria. E Vitor. Rangel. Esse é bom jogador. Esse é bom jogador. Hugo Sanches e Vitor Rangel. Seleção mexicana, o Hugo Sanches. É, o Hugo Sanches. É. Brincadeira. Esse é o galo pro jogo dessa noite. Dá pra confiar, viu? Dá pra confiar. Vamos botar o provável time do Bahia. Eu quero ver se esse time é bom. Ainda é o Somoreira, é o treinador. É um bom trabalho no Curitiba esse rapaz. Vai entrar com o titular, viu? Não vai trazer a bola. Vamos ver aqui. Vamos ver. Tem Douglas. Douglas. Nino. Lucas, Tiago e Paulinho. Gregory. Elton. Guilherme. Arthur. Elber. Gilberto. Gilberto Ventinha. Esse Elber é aquele que passou pelo Cruzeiro. Isso, ele é mesmo. E esse Gilberto é o Gilberto. Esse Elber é lagoano. E o Gilberto é lagoano também de piranhas. Ah, então é. É o Gilberto Ventinha que jogou no São Paulo. Gilberto no São Paulo. Jogou no Cruzeiro. Jogou no Cruzeiro também, não? No Cruzeiro, não. Não, não é pronto. Jogou no São Paulo, no Vasco. É isso mesmo. Na Portuguesa. Só corre. Hã? Só corre. E o Gilberto mete a bola pra dentro, viu? O Gilberto sabe fazer gol. Sabe. Agora o Elber, meu amigo, é corre pra lá. Gilberto é de piranhas. Natural de piranhas. Bom jogador, Gilberto. Esse é o time do Bahia. É um bom time, viu, Lino? É um bom time. Acho que 1x0 pro CRB tá bom. Tá ótimo. 1x0 pro CRB tá bom. Tá ótimo. Já dá pra fazer uma fefinha. Vou fazer as apostas aqui. Vamos mexer agora as apostas aqui. Lino, qual é o seu placar pro Getúlio? 1x0 pro CRB. 1x0 pro CRB. Pra mim vai ser 2x1 galo. 2x1. Você, Márcio. Tá nervoso, né? Tá sem palavras, né? 1x0 pro seu placar. 2x4. 2x1. 3x0 do Bahia. Quanto? 3x0. Acho que o CRB não vai entrar em campo, não, hein? Mas o idiota sou eu que ainda perguntar esse homem qual é o placar dele. Eu sou um idiota. O CRB não vai entrar em campo, não? Meu filho, por que você tá botando 3x0? Pense com otimismo, cara. Não olhe pra cima, não. Eu tô falando com você. Pense com otimismo, cara. O CRB tá sendo montado agora. Ah, tá. E o CSA, não, né? O CSA montou. Ah, já tá pronto. O CSA tá pronto. É, o CSA é Série A. É, você... Peraí, não. Se o CSA... Você nunca bota um placar aqui favorável pro CRB, rapaz. Eu sempre coloco. Se o CSA... Se o CSA... Ele nunca... Qual foi o dia que ele colocou uma vitória do CRB aqui? Trinta e um de fevereiro. Então o safado sou eu. Tá chegando, tá chegando. Tá chegando a ele, rapaz. Você... Tá chegando a ele, rapaz. É, 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 é. Nossa, isso é o quê, rapaz? Se o CSA passar mais duas semanas jogando, treinando, ganhar no vitória, brincando ali. Mas o CRB o cara tá falando... O CRB tá na mesma situação. O que é que você tem contra o CRB? Não tenho nada. Não tenho nada. Não tenho nada contra o CRB. Tem mudança de assunto? Bora. Vamos falar. Teve mudança aí de CSA e CRB. Tá com a hein? Mudança dos jogos. Ah, foi? Vamos colocar. Mudança dos jogos. Vamos colocar. Sai pra aqui, ó. De cinco da tarde pra meia-noite. Não. O que aconteceu a mudança do CRB? Não, mudou de uma quarta pra quinta. CBF chegou junto aí, mudou. TV, né? Olha aí. Sobe aqui. Mudança de jogos da... O clássico na Copa do Nordeste. Eita, quero ver aí. Vai pra quinta-feira. O jogo agora vai ser no dia sete de março, no Rei Pelé. De que horas pra que horas? Às oito e meia. Saindo de que horas? Ele era de oito pra nove e meia. Essas mudanças só vêm assim. Boa. Joinha. Por que não botaram logo pra meia-noite? Fica bom. Eu falei oito e meia porque oito e meia é o horário local. Ah, oito e meia é o horário local. Então nove e meia é o horário de Brasília. Mas não sei se ainda vai estar tendo horário de verão. Tá, tá, tá. Horário de verão. Acho que vai até fevereiro. Vai ser nove e meia. Vai ser nove mesmo. Meu Jesus amado, né? Ontem trabalhei até 11 e meia da noite. A precocidade do Josiel. Meu amigo, tenha calma. A gente ainda ia aqui puxar a orelha da CBF, rapaz. É porque cada quebrada feia nos assuntos aqui, bicho. Sinceramente, ele tá falando dos SSRB. O cara já pula pra Europa. Depois já bota o Hannibal aqui de novo. Entendeu? E aí, Marcio? Você gostou da mudança do clássico? Gostou não, porque ele é o do contra. Peraí, ele tá falando comigo. Vamos lá. Ele é o do contra. Ele é o do contra. Não importa. Pode jogar de manhã, tarde e noite. Não vai. De manhã? Manhã, tarde e noite. Eu acompanho o futebol alagona. Só gosto de saber quando tem o placar, não é isso? Eu acompanho o futebol alagona. CSRB já venceu. CSRB já venceu, Ju. CSRB. Eu acompanho o futebol alagona há mais de 20 anos. Eu nunca vi um CSRB de manhã. Já vi a tarde e a noite. Já teve de manhã. Aonde? Quando? Já teve. Não lembro, mas teve. É ótimo. Esse não lembro, mas teve. Isso é ótimo. Provavelmente é... Eu já vi o mentiroso e o faroso. Junto na mesma pessoa tem não, né? Eu quero chegar e dizer que o trapichão cabe 65 mil pessoas, meu amigo. Eu vou dizer, esse cara... Diga 25, vá, se conserta, ainda está em tempo. 25 mil, vá. 25 mil não, Lino, se colocarmos, se colocarmos... Um em cima do outro, dá mais de 65 mil pessoas ou não? Por que tu foi provocar, hein, Lino? Por que tu foi provocar, vixe? Esquece esse negócio. Vamos voltar, vamos falar. Vamos voltar um foto aqui. Do desafio dos 10 anos. Já que quebraram o assunto, vamos desafio dos 10 anos. Vamos desafio dos 10 anos, vamos lá. Desafio dos 10 anos, vamos lá. Neymar, Messi e outros craques, vamos lá. Pogba, que era velho, ficou novinho, que era... Pogba, não mudou muita coisa, não. Pogba tem 25 anos, rapaz. 25 anos. Não mudou muita coisa, não, Pogba, não. Tinha 15, já era velho. Estava no Manchester United, né? É, com 15, né? Pouquinha grana aí, viu? Pois é, mudou. Coisa que pouca gente é. Peter Tchek, também não mudou muita coisa, não. Mas já era velho, né? É, uma carinha de velho, uma acabada, não é nada. Pelo amor de Deus. Era do Chelsea, está no ar, virou uma casaca. Pois é, mas está certo. O Nielo que está ganhando, eu vejo que até saia. De volta, não. Ih, camisa de Flamengo. Rápido, rápido. Benzema. Benzema já era faroso. Antes de ser preso, depois de ser preso, né? Marrento todo aí. Aqui é... Eu acho pouca bola aí. Olha o biquinho do Márcio que ele está fazendo. Mas é, é um bom jogador. Ah, inventa não. Mas é mais marketing do que bola. Neymar. Falou em marketing do que bola. Mais marketing do que bola. Peraí, peraí, rapidinho. É craque. Mas se você pegar a qualidade do futebol mundial... Neymar mudou muito, em 10 anos. Mudou de... Era um menino mesmo. Peraí, peraí. Essa foto aí lembra do dia que o Neymar veio jogar aqui com o CSA. Ah, sim, lembro. E o Júlio Caissara. Lembro bastante. Deutalizou ele. Foi que o CSA eliminou. Essa história a gente já sabe. O CSA é interessante. É, é. Mas já aconteceu, o CSA eliminou o Vasco. Bora, vamos subir, vamos subir. Agora tem dois craques aí. Vem dois craques. Vamos ver aí. É craque mesmo. Entendeu? Ó, esse é craque. Entendeu? Jogar muita bola. O Robozão, pra mim, é o melhor jogador. Cinco vezes, melhor do mundo. Quantas vezes o Neymar é melhor do mundo? Não, jamais. 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 Não pode esquecer. Nem será. Ele é só arroz. Ele é só arroz. Ele é só arroz. Nem será. Nem será. Ele é só arroz. Só arroz. Ronaldinho foi. Ronaldo fenômeno foi. Rivaldo. Rivaldo foi. Romário foi. Até Cacá foi. Romário. Cacá. E Neymar. Aquele rapaz ainda tá vigia aí, né? Como é? Aquele rapaz ainda tá vigia aí. Você falou o Cacá e eu vi essas perguntas. Ele não é vigia aí. É que ele tá no segundo casamento. Rapaz, o primeiro homem na face da terra. Eu vi um negócio desse. Tá no segundo casamento. São meu santo. Apresente-se pra mim, por gentileza, Cacá. Por favor. Volta aqui. Fala. Aí, tava chegando no real. Aí, dez anos depois, cheio de título e de dinheiro. Ele vai pro Juventus. Ribeir. O Ribeir continua feio. Ah, papai, o coitado foi um acidente. Porque ele sofreu. Eu amigo, mas é muito feio. É, o Ribeir não tem... Mas mesmo se é um acidente, o cara pode... Aí, pronto. Continua feio. Tá com a lata meio amassada aí, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Vamos lá. O Ribeir é injustiçado. Era pra ter sido o melhor do mundo em 2011. Ribeir. É Ribeir. Bora, parceiro. Pode passar aí. Ah, tá paquerando ali. Eita. É um desafio de dez anos, né? Eita. Ferreiro, meu amigo. Eu nem conheci, olha. Vou digitar pra quem é que eu conheci pra mim. Eu nem... Meu irmão. Meu irmão. Olha a cara do Clemerson aqui. Olha a cara do Clemerson como tá aqui pra mim. Olha, suando igual um porco aqui, bicho. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Eu colhei, então colhei, tinha... Se esse colete focasse aqui, ia dar uma chapuletana no Clemerson aqui. Diga, meu irmão. E essa presepada, meu irmão. Que presepada. Como ele tinha capacidade de usar esse colete. Olha aí, olha o Lino aí. Brincadeira. 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 Brincadeira, hein? Brincadeira. Entendeu? Próximo, próximo. Beleza, muito bom isso aí. Rapaz, será que os caras... Eita. Olha aí, ó. Com o Vica. Vicasso. É, Vicasso. Rapaz, você tá tão gordinho que tá aparecendo o filho do Vica. Em Camp... Em Campinas. Em Campinas. Desafio dos 10 anos aí, será que... Qual o desafio dos 10 anos, bora? Cadê a foto do Márcio Andres? É... Vocês são do Chubeto da Alexandre Lindo, rapaz. Enquanto você me bota contra um porco, você coloca o Alexandre Lindo aqui, atleta. Tava fininho, pai. Tava fininho. Brincadeira, ele vinha. Essa chegadinha é a chegadinha do Marquinhos. Claro, meu amigo. Depois do Neymar, mandar um abraço aí pro Marquinhos. É, mas essa publicidade aqui pro meu parceiro, Marquinhos, pra você de graça, não? É, isso aí, ó. Marquinhos, a corrida da água. Passa aí, meu amigo. Acabou? Assim nós vamos encerrando essa edição do Canal Esportes. Calma! Olha! 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 Agora eu gostei, tem que botar. Não, está no Amazon Canal Esportes. Já tava aqui tirando tudo. Vou dizer, olha, o lindo personagem do Balô Mágico aqui. Parece aquele... Bota aquela capa do Balô Mágico lá. Tá simonim. Bota aquela... É, bota aí. Quero ver aqui. Jornalistas. Ah, tá aí. Isso aqui, as pessoas do Mauro. Olha aí, ó. Não, não, não. Meu amigo, tem uma capa. Lindo, vem pra cá. Não, por jeito nenhum. Esse programa agora, meu amigo, vou desanegoçar você. É o programa, o Mágico. A gente encerra o programa. Cadê a capa do Balô Mágico, do LP do Balô Mágico que eu tinha? Pode olhar. Mesma coisa. Mesma coisa a capa aqui. Eu vim na hora assim. Eu digo, rapaz, os caras tiraram a capa igualzinha aqui do Balô Mágico. Olha o lindo aqui, fininho. Olha a Thaís aqui, esposa do Mauro. As outras eu não conheço não aqui. A Sabrina. Ué. Bem, olha aí. Aí, tá vendo? Só tava faltando pra encher atrás. Mesmo jeito. Mesmo jeitinho. Foto preto e branco, tudo aí. Jairzinho. Como é que é o nome dos outros? Simony. Simony. Tome. Tome. Tem um bocado aí. Vamos encerrando o canal Sport, meu filho. Vamos embora. Olha, 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 meu amigo. Aqui tem hora aqui pra pagar, meu amigo. Aqui é caro, o programa é caro. Bora, meu amigo. É o Sport isso aqui, meu filho. Tira do ar, pai. Vamos embora, o Big Bill. É o Miguel, é o Miguel, é o Miguel. É o Miguel, é o Miguel. Meu amigo. Legenda por Sônia Ruberti